E aí pessoal, seu moderador. Galera, eu acabei de ver isso aqui, cara. Tá uma desgraça aqui pra mim, cara. Todo dia tá aparecendo um bolsominho me desejando mal aqui, cara. Ontem apareceu um evangelho que tá dizendo que cria todas as pragas da Bíblia pra mim, cara. Eu fiquei desesperado já. Eu não sei, eu todo dia acordo assustado, cara. Tanta maldição que eu tô recebendo aqui. Hoje apareceu isso aqui, cara. Tudo que você deseja para o presidente Bolsonaro, que Deus te dê em dobro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, tá aqui ele, cara. Que tudo que você deseja para o presidente Bolsonaro, que Deus te dê em dobro. Meu irmão, eu tô lascado. Se isso aqui for verdade, cara. Puxa, cara. Será que eu já tô sentindo os sintomas aqui, cara? Porque... Rapaz, se acontecesse o que o cara tá desejando aqui, eu já tô encaminhado, cara. Porque quando o Bolsonaro disse ontem, cara, que tava doente, né, cara? Tava com os sintomas aí, tinha dado positivo e tudo mais, mas, cara, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse maldito aí ficar uns 20 dias entubado, cara. Entubado, cara. Entubado. Porque, a minha certeza, ele apareceu hoje dizendo que tava melhor e era por causa da cloroquina, cara. E não foi isso mesmo que aconteceu, cara? O vagabundo apareceu hoje dizendo justamente isso, cara. E ainda minimizando a doença, cara. Tá aí, justamente o fato de acontecer foi isso, cara. O vagabundo já tá dizendo que foi a cloroquina que salvou ele, cara. Todo dia tem uma porrada de... Todo dia centenas de pessoas morrendo, tomando essa porra dessa cloroquina. E aparece esse vagabundo, pilantra, dizendo que em duas horas ficou bom com a porra da cloroquina, cara. Então, meu irmão, se for acontecer essa maldição aí, eu tô lascado, cara. Porque eu desejei de cara que pelo menos o Bolsonaro ficasse uns 20 dias entubado só pra ele não aparecer depois dizendo, logo em seguida, ai, a cloroquina me salvou. Tá aí, agora eu tô lascado, cara. Se a maldição do tal Osmar apareceu e acontecer comigo aqui, cara, eu já tô me tremendo aqui, já tô me sentindo os sintomas aqui, cara. Daqui a pouco eu vou estar na UTI, cara. Já que eu desejei isso pro Bolsonaro e ele tá dizendo que quer que Deus caia em dobro em mim, cara, então eu tô bem aqui, já tô feito, cara. Pelo menos eu vou ter uma UTI pra mim, né? Vou ficar o dobro do tempo na UTI, cara, porque foi justamente isso que veio na minha cabeça. Já que esse infeliz tá doente, eu quero que pelo menos ele fique uns 20 dias entubado pra ele tomar vergonha na cara e parar de ser mentiroso, vagabundo e não respeitar as regras. Que a OMS manda aí, cara. Pra as pessoas não se contaminarem, cara. Mas é isso aí, pessoal. Valeu aí. E se eu não aparecer é porque eu tô na UTI entubado. Valeu aí. Fui, cara.